Carona de malvadão do jeito que a menina gosta Chamou pra brotar na base MC Rick E na agora ela aspira no estilo Mas na rua outra parada eu andando escutei Encostar por dois demônios de fada Não faz sacanagem moço, a minha ficha tá limpa Cês fode com meu país desse, eu fudei com essa nova bandido Que ganha dinheiro, tá na facção política Até paco meu manifesto, tá maior burocracia Então brota na minha base, papagaio tem nada disso Sem burocracia, pra tu vir sentar no pinto Então brota na minha base, papagaio tem nada disso Sem burocracia, pra tu vir sentar no pinto Tem burocracia, pra tu vir sentar no pinto Papagaio tem nada disso, tem nada disso Sem burocracia, pra tu vir sentar no pinto Ela gosta do que não pode, ela gosta do proibido Cresceu lá na playboyzada, mas preferi os amigos Ela aprendeu com o pai e só quer pegar bandido É só botar dom sinistro, só catucar dom sinistro Se é isso que tu gosta, paraxota Lá vai pinta, é que é só botar dom sinistro Só catucar dom sinistro Se é isso que tu gosta, paraxota Lá vai pinta, é que é só botar dom sinistro Só catucar, 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 catucar dom sinistro Se é isso que tu gosta, paraxota Lá vai pinto Eu sei que ele odeia, sei que ela gosta Me ver, me enquadra, ela me veja Eu sei que ele odeia, sei que ela gosta Me ver, me enquadra, ela me veja Eu sei que ele odeia, sei que ela gosta Me ver, me enquadra, ela me veja Cansado de ser parado na rua, tá ligado? Às vezes é nem pela cor, sim pelo estilo Trona de malvadão, do jeito que a menina gosta Chamou pra brotar na base MC Rick E na agora, ela aspira no estilo Mas na rua tá parado, eu andando Escutei, encosta, pô, dois demônios de fada Não faz sacanagem, moço, a minha ficha tá limpa Cês fode com meu país, desse eu fudei Que essa nova bandido, que ganha dinheiro Tá na facção política, até paco meu manifesto Tá maior burocracia